A maioria das pessoas que procuram o Cine Goiânia, além de emprego, quer se qualificar para o mercado de trabalho e decidem realizar um dos 12 cursos gratuitos oferecidos pelo órgão. O problema era que eles estavam suspensos desde a semana passada. Muita gente, como o Josi, acabou perdendo a viagem por falta de informação. A gente veio aqui desde a semana passada e saiu os cursos, só que o pessoal não liberava esses cursos. Aí nós ficamos nessa pendenga, né, de vir um dia, no outro vir. Aí até que no terceiro dia que nós viemos tinha um cartaz escrito curso suspenso por tempo determinado. Desempregada há três anos, Josi pretende realizar o curso de gestão de alimentos. Ela acredita que a qualificação vai aumentar as chances de emprego, já que a concorrência é muito grande. Na minha área acho que vai ajudar a aperfeiçoar na questão da qualidade que eu trabalho com comida, com alimento, né. E também para ajudar no futuro emprego. O CINE chega a qualificar por ano cerca de 4 mil pessoas. A direção do órgão informou que foi preciso suspender as inscrições temporariamente para definir o número de vagas para cada curso. E que tudo voltaria à normalidade nesta segunda-feira. Hoje a gente já começou a fazer inscrições. As inscrições vão até sexta-feira, dia 23 começam os cursos. Mais de 200 vagas foram abertas para os últimos cursos deste ano. Para se inscrever, é preciso estar desempregado, ter concluído o segundo ano e apresentar os documentos pessoais. E foi só regularizar a situação para fazer fila na porta do CINE. Maria de Fátima é formada em psicopedagogia. Sem trabalho há um bom tempo, ela pretende aperfeiçoar as técnicas de informática para ajudar a conseguir um emprego. Hoje em dia quem não sabe informática é analfabeto digital, né. No CINE, entre os cursos mais procurados estão corte e costura, informática básica, intermediária, montagem e manutenção de computadores, cabeleireiro, manicure e pedreiro de acabamento. Quem está desempregado, a importância dos cursos é realmente estar retornando ao mercado de trabalho qualificado e especializado na área de atuação dele. A gente faz uma pesquisa com o CINE, a gente vê a necessidade do mercado e a gente adequa os cursos todo mês a essa necessidade de mercado.